Um espaço na internet para informar o cidadão sobre o que é uma região hidrográfica, para que serve e qual a importância. Agora, todos os meses, a Agência Nacional de Águas vai divulgar mensagens com curiosidades e informações de cada uma das 12 regiões hidrográficas brasileiras. E para começar a série, a região amazônica foi a escolhida. Para conferir, basta entrar nas redes sociais como Facebook, Twitter e Youtube. Os links estão na página da ANA na internet.